Minha voz e não papel pra tá rimando Cigarro pra mim é perfeito porque mata o ser humano Não me acho perfeito pelo tom da minha pele Me acho diferente, eu sou adepto à derrota A pior opinião é falar sobre a humanidade Eu me sinto livre no meio dos idiotas Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang Bem bolado, ali o Koff trazendo um react pesado Rela até a morte, sem demora trago mais um som pra vocês pesado aí Tinha um moleque, a LJ aí pediu pra trazer o som dele aí com a música 22790LJMC Bora ouvir o som do moleque então aí pra fortalecer a ele e a todos vocês aí Já que quem gostei se inscreve, fortalece que eu tomar gente mais like mais longe o trabalho do sezão E aqui vai aparecer a chave Pix Se você quer ajudar o canal aí com o valor que você quiser O canal foi feito pra ajudar vocês Se você ajudar o canal aí com o valor que você queira, nós podemos equipar o canal E eu quero ver se eu monto um estúdio também Porque eu tô cansado de trazer react com os cachorros latindo aí E fica muito feio e muito ruim Então fortalece o quanto você quiser a chave Pix aqui no lado Então bora ouvir o som do moleque em 3, 2, 1 Corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio e armado até os dentes trazendo react consciente Brrr, reala até a morte Resolvi gravar essa merda aqui com tudo que eu tinha Tendo pouca edição, nem tendo alto tune Só que minha letra vai criar revolução Eu sou a união, vocês se auto-pune Nem vem falar de mim se você já nasceu no topo Tá achando que eu sou louco, talvez sem nenhuma razão Mas é que papel e caneta tá caro hoje em dia Só existe desespero quando acorda sem pão E é mó tempão que eu venho fazendo essas letras E vocês não entendem tudo que eu quero dizer É que esse mundo tá uma mera hipocrisia Cês dizem que amo e o amo morre no prazer Cada música minha parece não ter sentido A temporais me mostrou o porquê de nós tá vivo Ainda não entendo o que cês querem dizer Cês tão pior que urso quando vão pagar o cachê Troca de ideia na base, já nem tem o que falar Às vezes nos perdemos quando olhamos no espelho Criei projeto luz pra tirar vários menores Setembro o amarelo fica cada vez vermelho Até quando vocês vão apagar os próprios sonhos Até quando vocês vão brincar com a depressão Até quando vocês vão bater sempre a mesma tecla Até quando vocês vão pensar na decepção Até quando essa dor vai ser maior do que nós mesmos Até quando essa terra vai girar em torno disso Até quando o planeta vai depender dos humanos Até quando os humanos não vão querer compromisso Me explica que hoje eu tô cansado Agora a natureza cada vez se apagando Eu gastei minha voz e não papel pra tá remando O cigarro pra mim é perfeito porque mata o ser humano Não me acho perfeito pelo tom da minha pele Me acho diferente, eu sou adepto à derrota A pior opinião é falar sobre a humanidade Eu me sinto livre no meio dos idiotas Tenta me parar ou procurar outro type beat Até que você entenda isso antes de cair Usa a inteligência que dentro virou burrice Estragam quatro versos e dizem que isso é MCs Eu tenho coisas incríveis e quero te mostrar Minha seita é a seita, o que vem de cima E não é só chuva e sim o criador dela Vocês são soluções, isso é questão de autoestima Conheci pessoas incríveis vivendo aqui na terra Algumas delas com líricas de alto porte Envolve com as lucid, negre, J e H, Kira K9, A, S, Lucas, Léo, Chico, Evelyn e Shot Usei a cabeça pra escrever cada verso De forma que eu sei que tu vai entender a linha Eu não vou parar de falar sobre depressão Até que essa dor um dia seja bem menor que a minha Eu me chamo DJ e o pó é tá morto Pra vocês não tô vivo e a vida não espero Resolvi mostrar minha vida com os números da minha sorte Pois eu sou a luz do mundo 22790 Está aí o número da sorte 22790 com o moleque A LJ, A, I, MC, moleque O MC, nossa, moleque Que som insano Que trabalho, moleque Esse trabalho teu tá insano demais É por isso que eu criei o canal, galera É por isso que eu fiz o canal Pra fortalecer a vocês Olha o talento que vocês têm Olha a possibilidade de vocês crescerem De virar grandes artistas Olha o som do moleque A LJ aí, KMC Que beat Um beat suave Aí o hi-hat O grave O som da caixa aí Batendo Aí a voz também Insana, suave Aí demais O timbre Abaixo Com o encaixe do beat A rítmica O flow O clipe lupando A imagem Como sempre Indo e voltando Aí do começo ao fim Moleque Amassou nesse som Amassou nesse letrado E é um letrado consciente Aí É demais É demais Gostou do som do moleque Já clima e gostei Já se inscreve A Fortaleza Quanto mais gente Mais like Mais um trabalho Vocês vão E não esquece Que ajuda o canal Com o Pix Chave Pix Aqui ó Pra você ajudar Do começo ao fim Com o valor que você quiser Pra nós montar Aí futuramente Um estúdio com Produtos Insano pra vocês Trazer sons E reacts De qualidade A melhor Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau